O horário por favor aqui são 12h13 e você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o Black Friday acabou, as promoções de Black Friday acabaram, mas as promoções do Economiza Manaus não, e a Thais Magalhães traz mais dicas de economia pra você. Olá pessoal, o Economiza Manaus você já conhece, aquele site de ofertas que você baixa cupons com descontos incríveis gratuitamente? Pois é, agora economizamanaus.com.br está de cara nova, com layout mais acessível e super moderno. De um jeito simples, rápido e prático você acessa as melhores ofertas da cidade, é só clicar na oferta e baixar o seu cupom, depois é ir ao estabelecimento ofertante e usar o desconto. Então você já sabe, clicou, baixou, usou. Economiza Manaus, um clique sem doer no bolso. Dói nada mesmo esse bolso. Vamos lá mandar de assunto, você que está ligado no nosso programa da comunidade, Ronda Policial do Agora, começa agora. E a gente já começa aqui a nossa Ronda Policial do programa da comunidade, trazendo essa notícia aqui pra você, esse destaque de polícia. A família se muda depois de homem de 31 anos ser executado, executado com 11 tiros. Ele foi morto a pedradas também e uma facada no coração. Olha só que tragédia. O crime aconteceu na Zona Norte de Manaus na noite de ontem. E quem traz os destaques pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Pois é, Márcia, mais uma morte brutal na área da Cidade de Deus, na Zona Norte, aqui da capital, e ocorreu bem aqui neste local. Ainda há as marcas de sangue e também as pedras que foram usadas no assassinato que vitimou o homem, identificado como Jônatas da Silva Pimentel e que tinha 31 anos. Foi por volta das 11 horas de ontem e segundo informações da delegacia especializada em homicídios e sequestros, o Jônatas foi executado com pelo menos 11 tiros e depois disso ele ainda teve as pedras jogadas na cabeça, e segundo informações da polícia civil, os criminosos ainda desferiram uma facada no peito da vítima, que morreu na hora aqui no local, né? Agora, o que consta, segundo relatos da delegacia de homicídios e sequestros, é que isso foi briga de facção criminosa. Segundo a polícia, o Jônatas pertencia a uma organização criminosa e foi morto por pelo menos 5 homens de uma facção rival. No momento em que ele veio visitar a mãe que mora aqui nesta rua, na rua São Bento, aliás morava, porque aquele caminhão baú ali, que nesse momento faz a mudança, que a família com medo vai deixar o local. Nós tentamos falar com eles, mas eles preferiram não comentar nada sobre o assassinato, né? Até mesmo por medo das pessoas, dos assassinos que fugiram aqui do local sem serem identificados. A delegacia especializada em homicídios e sequestros apura este assassinato, mas ainda não tem pistas sobre os executores. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha só o que acontece com o corpo de uma pessoa. Olha só o que acontece com quem se envolve em facção criminosa. Que tragédia, que coisa dramática, né? Isso aqui é a desvalorização total e completa da vida humana, infelizmente. 12h17. Um homem morreu depois de ser atropelado no centro de Manaus. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno. Olá, Márcia. Muito bom dia. Bom dia a você que nos assiste. Pois é, um homem não identificado, de idade entre 40 e 45 anos, morreu após ser atropelado aqui na Avenida Comendador Clementino, no centro de Manaus, na madrugada deste domingo. Não há registro na delegacia sobre as circunstâncias do acidente. De acordo com o registro da morte no Instituto Médico Legal, o acidente aconteceu por volta de uma da manhã, aqui na Comendador Clementino. Depois de ser atropelado, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda conforme o registro, o homem não havia se identificado até amanhã de domingo. Ele usava uma calça jeans, camisa listrada e um jaleco azul. A vítima ainda tinha pele parda, cabelo crespo e uma tatuagem tribal no braço direito. O corpo do homem foi removido para o IML, onde aguarda por identificação da família. Por isso, o caso não foi registrado na delegacia, por ainda aguardarem que os familiares formalizem o boletim de ocorrência segundo o 1º Distrito Integrado de Polícia. Bruno Fosseca, para o agora. Obrigada, Bruno. É importante ressaltar e verificar se existe alguma câmera do CIOPES, porque hoje em dia ninguém mais passa impune, não, desses crimes que são cometidos e as pessoas, os autores tentam se esconder. É uma coisa feia demais, né? Não assumir a responsabilidade dos seus atos. 12h18, vamos a Parintista Adel de Souza, traz os destaques da ilha, direto do estúdio, agora Parintista Adel. Alô, Márcio, alô, Bruno, alô, amigos do Agora. Estamos chegando com as informações aqui da ilha Tupinabarana. Nesse final de semana, a polícia aprendeu droga e prendeu um adulto e aprendeu um menor. Os dois foram buscar a droga, né? O maior, esse aqui, o Henrique Silva e Silva, ele trazia a droga de Manaus. A droga embarcou aí em Manaus, a polícia militar começou a monitorar e informou o serviço de inteligência aqui de Parintins, que realizou a operação no porto da cidade, no barco de linha, que faz linha Parintins, aliás, Manaus, Santarém, Santarém e Manaus. Na tela do Agora. O menor aprendido diz que não é traficante e que apenas foi contactado por uma pessoa para ir buscar com Henrique Silva da Silva, de 22 anos, a droga a bordo de uma embarcação procedente de Manaus. Mas ele não lembra o nome dessa pessoa. Você já foi preso aqui alguma vez? Ainda não. Tem profissão? Não. Estuda? Terminei, só. Já terminei já de estudar, formado já. Você foi chamado só para pegar a droga? Só. Hã? Quem contactou contigo? Não sei, não sei nada. A ação policial foi comandada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que já vinha algum tempo monitorando Henrique Silva da Silva. Henrique trabalhava a bordo do barco, onde a droga foi apreendida. Ele não quis conversar com a nossa reportagem. Em poder da dupla, a polícia aprendeu um quilo de escante, 600 gramas de maconha comum e um quilo de pedra de oxi, uma droga, segundo a polícia, que é subproduto da cocaína. Obtivemos as informações através da equipe de inteligência do 11º BPM, que estaria chegando no porto de Parintins, dois indivíduos portando uma certa quantidade de entorpecentes. Colocamos até o Logal, aguardamos a chegada da embarcação e obtivemos êxito apreendendo essa certa quantidade de entorpecentes dentro do camarote com o maior. O delegado Adilson Cunha vai ouvir Henrique Silva da Silva, que ainda hoje poderá ser transferido para o presídio local. O menor será ouvido na delegacia especializada em crimes contra mulheres menores e idosos e ficará numa ala da carceragem da delegacia de polícia à disposição da Justiça. Vamos continuar com as informações de Parintins. Neste final de semana, seis vereadores estiveram na delegacia de polícia. Foram registrar um boletim de ocorrência contra a direção de um site local. Eles alegam que o site teria publicado uma inverdade acerca da cota de gasolina da Câmara Municipal. A direção do site, a matéria foi essa, Câmara gasta, volta aí, deixa eu mostrar aí. Câmara, pode abrir, Câmara, pode abrir na tela. Câmara gasta 1.400 litros de gasolina em média por semana para viagens ao interior. Os vereadores contestaram a denúncia e o diretor do site, que é o professor Raidenouris Tony Cruz, disse que esta informação está no Diário Oficial dos Municípios. Na tela do agora. O presidente da Câmara Municipal de Parintins, Maílson Fonseca, do PSDB, acompanhado de mais cinco vereadores, esteve na delegacia de polícia no final de semana para registrar um boletim de ocorrência contra o diretor do site Repórter Parintins por uma notícia veiculada no referido site, segundo a qual os vereadores estariam utilizando uma cota semanal de 200 litros de gasolina para viagens à zona rural. O presidente da casa disse que a cota é de 500 litros, mas os vereadores só utilizam 200 litros por mês e não por semana, conforme foi divulgado. Cada vereador, mensalmente, escolhe uma determinada região para fazer uma viagem. E dessa forma, a Câmara Municipal, aos que viajarem, libera 200 litros de combustível. Nós não estamos liberando o que nos permite, por lei, que é até 500 litros. Nós estamos liberando apenas 200 por entendermos a situação financeira que vive hoje o Parlamento, que vive a sociedade parintinense e necessitamos cortar gasto, porque temos responsabilidade com as contas da Câmara Municipal. O diretor do site, Raidenoura Stony Cruz, disse que a informação divulgada está no Diário Oficial dos Municípios. Essas informações estão disponíveis no site do Diário do Amazonas. E, diante disso, nós consultamos o Diário do Município do Amazonas e lá está essa quantidade de gasolina que foi saída para a viagem dos nobres vereadores ao interior. Em nenhum momento nós estamos dizendo que deixaram de viajar, que chegaram lá. Não estamos questionando isso. Em nenhum momento. Só estamos colocando a informação que está no Diário do Amazonas. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. O que eu posso comentar aqui, o responsável pelo site de informações lá de Parintins, que o Tadeu de Souza diligentemente conversou, ele não tirou essa informação de nada. O que pode ter acontecido é uma má interpretação do que estava publicado no Diário, porque todo gasto público precisa ser divulgado para poder atender ao princípio da publicidade administrativa que é previsto lá na Lei de Administração. E ele pode ter tido uma má interpretação. Penso que não. Agora, fazer, não sei, essa confusão, você leu, mas explica. Olha, não foi assim, o que se gasta é isso, prova e acabou a conversa. Foi fazer boletim de ocorrência para que crime? Me questiono. Outro caso que Tadeu de Souza também trouxe para a gente, foi a situação de uma apreensão de drogas lá no porto de Parintins e, mais uma vez, o crack. Foi isso, não foi, Nilza? Tinha crack lá também sendo apreendido, uma droga de alta, uma droga grave, uma droga de alto poder de dependência. Na semana passada teve isso, Tadeu inclusive comentou aqui que até então não havia sido encontrado nenhum tipo de droga desse porte, dessa gravidade e a gente está vendo aí mais uma apreensão de droga crack lá na ilha. Mas a polícia diligentemente prendeu quem estava responsável e apreendeu o entorpecente. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da Comunidade, a gente segue aqui com a nossa roda policial e trazemos notícia agora do João Paulo. Moradores encontraram na manhã de hoje o corpo de um homem ainda não identificado. A vítima estava dentro de uma mala. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. É ele que conta para a gente essa história, Juscelio. Márcia, nós viemos mais uma vez na comunidade de João Paulo, no Jorge Teixeira, porque hoje de madrugada, aquele cachorro que está preso ali atrás, ele latiu bastante. Só que os donos não vieram olhar o que tinha acontecido. E durante a manhã, a moradora da casa, uma funcionária pública, uma agente de saúde, ela saiu de casa e viu uma mala naquele muro lá. Ela pensou se tratar de lixo que vizinhos teriam jogado, mas quando chegou, viu que tratava-se do corpo de um homem que foi deixado dentro de uma mala ao lado da casa dela. Depois disso, eles acionaram a polícia militar. Nós conversamos com o marido da mulher que encontrou a mala e explicou sobre essa situação. É sempre para trabalhar. Ela viu o cachorro lá, sempre aquilo lá, e depois viu o que era. Aí é, e achou o corpo na mala. Márcia, estiveram aqui peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica e também policiais militares da 30ª CICOM. E os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que seguirão na investigação aí para tentar identificar a pessoa que deixou a mala aqui no local. E olha só, os peritos recolheram aqui esse fio que foi localizado próximo aqui ao local de crime, né? E também ainda no local, a mala onde o corpo do homem, ainda não identificado, foi deixado. A polícia atua agora para tentar identificar realmente o rapaz que segundo a polícia civil, a vítima foi amordaçada e estava também com um fio próximo ao corpo e a polícia agora investiga esse assassinato aqui na capital. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. A gente vê que a vítima está colhida ali, já com rigidez cadavérica, eu acho, sei lá o quê. E aí a gente acompanha essas informações e a polícia vai seguir e a gente também vai monitorar aqui para saber os motivos e tentar identificar. Deixa eu fazer uma última notícia para você que está aí do outro lado, uma última informação que a Nilza passou aqui. O julgamento do líder da FDN, Gelson Carnaúba, foi adiado pela... que seria realizado na 2ª Vara do Tribunal do Júri, nessa sexta-feira agora, foi adiado porque soube a alegação de que não havia segurança suficiente para garantir a integridade dele, garantir ali o controle do ambiente da 2ª Vara do Tribunal do Júri e para trazê-lo também, né? Até o local onde ele seria julgado. O Carnaúba, ele é julgado novamente pela rebelião do Copagem em 1992. Você que está aí do outro lado acompanhando as informações, foi uma rebelião extremamente também dramática, uma rebelião que foi muito triste, como é exemplo do que aconteceu nesse ano, né? E o julgamento deve acontecer por videoconferência no ano que vem, porque o Gelson Carnaúba é de alta periculosidade e, obviamente, a gente não podia deixar de atentar para isso, o tribunal não podia deixar de atentar para isso. Vamos lá, você que está do outro lado, 12 horas e 28 minutos. Agora, premiado no ar. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Atenção, a ligação vem lá do Parque Riachuelo. Atenção, Parque Riachuelo. Alô. Bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Show! Ganhou! Quem está falando? A Gris. Gilce? Gris. Gris? Gris. Gris, fala com a nossa produção. Gris, muito obrigada por participar e vir buscar o bolo hoje. Se quiser deixar uma fatia para mim, a gente aceita. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade, mas amanhã tem mais. Amanhã, terça-feira, estaremos aqui trazendo notícia, informação, Ronda Policial, comunidade, bolo, presente para você, tudo isso e muito mais. A gente se vê amanhã às 10h50 aqui na TV em Tempo. Tchau!